Bom dia, gente! Iniciando mais um vlog aqui pra vocês, direto do banheiro. Tô aqui fazendo meu skincare. Lavei meu rosto, passei um protetor solar, pra gente começar a iniciar essa terça-feira, né? Eu gravei pra vocês na minha segunda-feira, como foi corrido. E hoje também tá a mesma coisa, gente. Eu gripei, que em casa todo mundo, né? O tempo virou, a gente virou junto com ele. Aí hoje era pra não ter acordado às sete, que é o horário que eu gosto de acordar, pra render amanhã, né? Mas quem disse que eu consegui, gente? A cabeça, era uma dor de cabeça. Aí eu fiquei na cama até às oito. Mas é ruim, porque atrasa o serviço tudo, né? Aí eu fiz faxina ontem, gente, mas a casa acordou tão desorganizada, que nem parece que eu faxinei a casa ontem. Não sei o que é que passou aqui, não, gente. Fez um furacão. Aí eu tô aqui agora, me arrumando pro dia, dando um jeito na cara. Porque quando a gente tá gripada, a gente fica com a cara ruim, né? Fica, sei lá, não sei, gente. Aí se eu ficar com essa cara de doente, parece que o serviço não rende mais. Então eu vim fazer meu skincare de todo dia, que esse eu não deixo fazer. E vou fazer aqui, ó, uma maquiagenzinha básica. Só vou passar a base como corretivo. Aquela que eu sempre faço com vocês, né? E vou gravar um pouquinho da minha terça pra vocês, viu? Continua muito frio. Tô ali cheia de roupa pra lavar. Não posso lavar, porque não tem varal pra secar. Porque a roupa não seca, gente. Então os varais estão todos cheios. Tá cheio de roupa pra lavar, gente. Porque com frio, além de sujar mais roupa, eu acho que suja mais roupa, as roupas são volumosas, né? Porque no calor é uma blusinha, uma bermudinha, um vestidinho. Tudo peça que não dá volume no cesto. Mas no frio, são blusas de frio, calças de moletom. Então dá mais aquele volume, né? Parece, parece que tá abrindo um solzinho hoje, gente. Pelo menos se tiver sol, pode tá frio. Mas se tiver um solzinho, já alegra a casa, seca uma roupa, né? Não tira aquele aspecto de casa triste que o frio deixa, não sei, gente. Na minha concepção, né? E aí vou gravar um pouquinho da minha rotina de hoje pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog aqui. Eu amo ter vocês na minha rotina, já falei isso, né? Hoje eu tenho que fazer almoço fresquinho, porque no último vlog eu fiz uma sopinha. Então hoje eu tenho que fazer almoço todo fresco. Tirei um franguinho ali, gente, que eu tô com uma vontade de comer franguinho quiabo. Tem tanto tempo que eu não como. E é tão gostoso, né? Ainda mais nesse tempo mais frio. Aí mexe um angu fresquinho. Ai, fica tão bom, não fica? Eu gosto bastante. Tô usando meu pó quebrado mesmo, gente. Quebrou da última vez, lembra? Ó, passei aqui um pouquinho de blush, já dá uma carinha melhor, não dá? Aí vou passar aqui o rímel pra dar uma cara de acordada. A roupa eu já troquei, vou ficar com essa aqui mesmo que tá quentinha. Eu tava com ela no último vlog, mas, gente, a roupa tá limpa, tá? Ela não tá suja, não tá com cheiro ruim, não tá fedendo. Então a gente repete, né, gente? A gente usa de novo, não tem problema. E aí é isso. Vou colocar aqui, ó, um rímelzinho. Pra parecer que a gente tá mais acordada. E vou passar o balno pra hidratar o rosto. Porque, ó, nossa, gente, ó, tô falando tudo errado. Vou passar o balno pra hidratar a boca. Cadê ele? Tô achando ele aqui. Mãe, olha aqui. Não tô achando o meu outro, gente. Vou passar o restinho desse aqui. Vou pegar com o pincel que ele tá no fim da vida. Porque a álcool resseca muito, né? Aí esse aqui é hidratante também. Tirar aqui. Ó. Pronto, ó. Aqui aí dá uma hidratadinha na boca, né? Vou pôr meu brinquinho aqui. Me arrumar pro dia. Quando a gente se arruma pro dia, gente, parece que dá até mais disposição pra você fazer as coisinhas, sabe? Dá a casa. É melhor. E daqui a pouco, gente, eu vou ligar de novo pra empresa do meu painel. Que ontem ficou de me dar um retorno. Não me deram um retorno. É assim, gente. Eles falam que vão entrar em contato comigo. E não entra. Já tá me dando agonia. Eu já não sei mais o que fazer. O que vocês fariam na minha situação? Porque eu já não sei o que fazer, gente. Não sei. Já passou do prazo. Gente, já tem mais de meses. Mais de mês que eu comprei esse painel. Misericórdia. E eu já apaguei o painel, gente. Nossa, tá me dando tanta gastura esse negócio. Credo. Falei que o meu esposo nunca passei por isso. Toda vez eu dou sorte com o site. Dessa vez, deu essa transraiada toda aí. Misericórdia. Ó, penteei o cabelo aqui. Tá penteadinho. Vou deixar ele soltinho mesmo, porque tá frio. Daí não me incomoda, né? E vou começar, então, a minha rotina. Gente, vou organizar a casa. Eu vou dar um 360 na casa. Pra vocês terem uma noção de como a casa desorganizou em questão de minutos. Sendo que ontem tava tudo organizado à noite. Que eu organizei tudo antes de dormir. Não sei o que aconteceu, gente. Literalmente não sei o que aconteceu. Mas bem-vindas a mais um vlog da minha rotina. Já vai deixando joia. E bora viver essa terça-feira comigo. Ó, gente. A cozinha tá assim. Só preparei um café da manhã e a cozinha transvirou tudo. Tenho que guardar a louça que eu lavei ontem à noite, ó. Guardar as coisinhas do café da manhã. E tem uma loucinha ali pra lavar do café da manhã. E alguns pratos da noite. Que depois que eu arrumei a cozinha, a gente foi tomar a sopa. E aí, os pratos da sopa eu não lavei, que eu fui editar vídeo. Aí ficou ali por ali mesmo. Mas aí tem que organizar essa cozinha. Aqui eu tenho que tirar a mesa do café da manhã. Que a gente tomou o café da manhã, né? Varal segue ali, gente. Vamos ver se segue essa roupa. Porque tem um monte pra lavar. Tenho que organizar o meu quarto. O quarto das crianças também. Deixa eu ver se elas não estão trocando roupa, não. Tenho que organizar o quartinho delas. Aqui na sala, eu tenho que arrumar aqui também. A sala não tá bagunçada, não. Porque ontem não deu pra gente assistir nada. Não deu pra gente ver nada. Porque eu fiquei trabalhando. Então, não tem muita coisa pra organizar, não. Sabe? E lá fora, gente, tá sujo. Mas eu não vou lavar lá fora, não. Porque todo dia tá chovendo. Ó, porque o carro tava com terra do sítio da mãe. Aí tava ali. Aí o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou só puxar o restinho da chuva que tá ali, né? Mas não vou lavar com sabão, sequito, nem nada, não. Porque assim, eu vou ficar trabalhando por bobeira. Porque chega de noite e chove. Ontem de noite começou a chover. Aí molha tudo de novo, né? Aí não resolve nada. E lá na área de serviço, ó, tem a roupa ali que tá secando. Vamos ver se seca, né? Eu vou abrir bem essa janela aqui da cozinha. Porque ela venta... Deixa eu tirar a tomada aqui, gente. Ela venta bastante. Aí às vezes dá conta, né? De secar a roupa. Mas olha aqui como que tá a minha área de serviço, gente. Cheio de roupa pra lavar. Paninho de molho. Sapatos pra limpar. Um monte de coisa pra fazer aqui. Mas hoje ainda tá melhor do que ontem um pouquinho, gente. Ontem tava pior. Vou deixar essa janela bem aberta. Vai ventar até a alma. Mas pra ver se seca a roupa. Hoje parece que tá saindo um solzinho, tá vendo? Mas já tá com jeito de chuva. Ó, pra vocês verem. Tá vendo? Então assim, não dá, né? Aí assim, gente. Tá desse jeito. Eu vou dar uma reorganizada nessa varanda, sabe, gente? Porque tá me dando muita agonia. Eu vou ver se eu compro uma torneira com filtro. Pra mim desfazer desse filtro. Porque ali na pedra ele me incomoda que ele ocupa muito espaço. E aqui na varanda ele me incomoda que também ocupa espaço. E fica uma sensação de bagunça aqui na varanda. Então eu vou ver se eu compro uma torneira com filtro. E vou desfazer desse filtro de barro. Aquela prateleira que a gente fez há muito tempo e tal. Eu já não tô gostando dela. Tá me dando nem aflição. Porque o tanque fica balançando. Não fica legal. Aí eu vou pedir pro esposo tirar essa... Tipo armarim que ele fez. E a gente vai parafusar o tanque ali debaixo da... Na parede mesmo. E embaixo do tanque eu vou deixar pra colocar os baldes. Um em cima do outro. Pra não ficar espalhados aqui, sabe? Isso daqui também tá me dando agonia. Aqui, gente, fica sacolas. E sapatos das meninas que ainda não servem. Sapatos que estão grandes. Mas eu vou ver se eu dou um jeito de organizar o meu baú box. Pra colocar esses sapatos lá. E vou desfazer desse armarim também. Eu vou colocar lá fora pra eu guardar a ferramenta. Não sei. Mas eu vou tirar isso daqui. Que também tá me dando muita agonia. E eu quero comprar um armarim de três, sabe? Pra colocar ali. Essa prateleira é ótima. Mas pra guardar produto. Pra guardar tapete, né? Essas coisinhas que a gente usa. Não dá. Então eu acho que eu tô pensando em comprar, sabe? Um armarim de três. Ou apenas um módulo pra colocar aqui, ó. E eu guardar os tapetes. Então assim. Vou ver como que eu faço. Mas já tá me dando assim. Aflição essa varanda. Vocês sabem que eu não gosto de desorganização. E sempre tá ficando. Então, gente. Me dá muita agonia. Mas enfim. Vamos começar a organizar essa casa, né? Vou começar pelo começo. Como se diz. Vou começar guardando os alimentos aqui. E depois eu já vou pros quartos. E venho organizando a casa toda. Mas hoje é só organizar. Não tem que limpar. Tá tudo limpo. Né? Porque eu fiz faxina. Então é só organizar. Varrer. E tá pronto. Ai, gente. Que manhã tumultuada. Eu tô até... Já acordei com o estômago embrulhado. Agora ele tá mais embrulhado de tanto estresse. Sabe, gente? Ai, tem dia que é tão difícil, né? Misericórdia. Mas enfim. Vocês sabem que eu tô aguardando o meu painel chegar aqui em casa. Já tem uma década, né, gente? Comprei o meu painel. Paguei à vista. E aí chegaram aqui um painel de outra loja, né? Completamente diferente do que eu pedi. Entrei em contato com a loja. Eles falaram que a transportadora que errou o pedido e me entregou o produto de outra loja. Tá ali o painel pra devolver. Eles entraram e falaram que ia entrar em contato com a transportadora. Isso aí demorou 20 dias. Só pra eles falarem que a transportadora não achou minha encomenda. E não deu, tipo assim, não deu um... Não falou o que tinha... Eles nem conseguiram falar com a transportadora. Beleza. Aí a loja falou que ia me reenviar, né? Porque eu coloquei... Eu entrei lá no site. Eu comprei pela Americanas, gente. Eu entrei lá no site. E aí eu falei, né? Que veio o produto errado. Que eu queria a troca do produto. Aí a loja que me atendeu... Porque lá na Americanas são várias lojas dentro da Americanas, né? E aí a loja falou comigo assim... Olha, dona Frances Laine. Houve um erro, né? Um equívoco aí da transportadora. A gente não sabe o que aconteceu. Então a gente queria reenviar pra senhora um novo móvel, né? Que a senhora escolheu. Aí eu falei, beleza. Ela falou quanto... Eu perguntei quantos dias que isso vai levar. Ela falou, ah, 10 dias. Eu falei, não, tudo bem. Ela falou, ah, então você vai lá na Americanas. Cancela o pedido de devolução de dinheiro. Porque a gente vai te mandar um painel novo. Fui lá na Americanas. Cancelei o meu pedido. Fiquei aguardando o meu móvel novo, gente. Deu 10, deu 15, deu 20 dias. E nada do meu móvel. Entrei em contato com a loja. A loja faz uma hora pra responder. Primeiro eles estavam... No início eles estavam atenciosos. Estavam respondendo direitinho e tal. Mas a partir do momento que você demorar mais que o esperado. Já mudou o negócio, entendeu? Aí demoraram a me responder. Eu falei, olha. Vocês me mandaram o link de rastreio. A minha encomenda parou no Espírito Santo. E não chegou aqui. Não tem nada aqui. E eu preciso do meu móvel. Aí ela falou, olha. Eu vou ver o que tá acontecendo pra você. Isso aí já tem uma semana, gente. Eu falei com ela semana passada. Aí quando foi hoje. Eu liguei pra lá. Que eu parei de mandar mensagem. Liguei mesmo. Falei, olha. Eu estou precisando do meu produto. Eu já paguei o meu produto. Vocês me disseram que mandaria um produto novo. E até agora não chegou. Aí ela falou, olha. A gente vai tentar falar com a transportadora. Isso demorou uma década de novo. Aí ela me disse agora que extraviou o produto. Que ela não sabe me dizer o que aconteceu com o meu produto. Eu falei, olha moça. Vocês então tem que trocar de transportador. Porque a segunda vez que isso acontece é normal, né? E eu estou precisando do meu móvel. Senão eu vou querer a devolução do meu dinheiro. Pra me comprar um móvel. Porque eu estou precisando do móvel. Aí ela falou assim, olha. Dona Franciszlani. Nós podemos enviar um novo móvel pra você. Mas a gente não pode dar certeza que isso não vai acontecer de novo. Porque a gente não tem controle sobre isso. Aí eu falei, ah. Isso não devolveu. Eu vou ficar esperando até quando. Então eu quero a devolução do meu dinheiro. Aí ela falou, olha. A devolução do dinheiro acontece quando a gente achar aquilo que foi extraviado. A sua mercadoria foi extraviada. Então só quando a gente achar essa mercadoria. Onde ela está. Vai saber onde que essa mercadoria está. Que eles podem devolver o dinheiro. Ai gente. Nossa. Nossa. Eu estou tão chateada. Eu estou. Olha. Eu estou juntando tudo. Eu acho que eu estou. Pra ficar naqueles dias. A gente já fica mais. Né. Mais emotiva. Mas eu estou tão estressada. Porque assim. A gente compra as coisas da gente. Com muito sacrifício. Sabe. Eu trabalho tanto gente. Eu estou cansada mesmo. Porque eu trabalho muito. Postar vídeo aqui de segunda a sexta. Não é uma coisa muito fácil. Sabe. Eu trabalho muito. Eu que resolvo tudo. Eu tenho que dar conta da casa. Das crianças. É trabalho. É editar vídeo. Gravar vídeo. É muita coisa. Né. E aí. Quando a gente pensa que vai realizar um sonho da gente. Isso acontece. Nossa. A gente tem muita luta. É muita batalha. Misericórdia. Eu falei com Deus. Falei. Deus. Tem misericórdia de mim. Que coisa. Que estresse. Sabe. Meu Deus do céu. A gente compra as coisas. A gente fica com muita dificuldade. Sabe. Da mesma forma que vocês tem dificuldade pra conquistar o sonho de vocês. Aqui também não é diferente. Né. Então. Eu vendi o meu antigo painel. Com o sonho de comprar o meu painel novo. Entrei no site. A gente paguei o negócio à vista. Não foi nem financiado. Nem nada disso. Gente. Paguei o treinamento à vista. Via Pix. Sabe. Não foi nem no cartão. E agora dá essa confusão. Gente. Tô ali sem painel. Passando raiva. Cada dia. Uma resposta diferente. E mesmo se eu quiser o dinheiro de volta. Vai demorar mais tempo. Do que se eles mandassem um novo produto. Gente. Nossa. Eu tô muito chateada. Eu não sei o que fazer. Sabe. Gente. Que eu tô com medo de acionar o Procon. E demorar mais que esperado. E eu não consegui nem o hack. Nem meu dinheiro de volta. Ai. Eu tô muito chateada. Eu sei que pra muita gente. Fala. Nossa. Chateada. Com uma coisa tão besta. Mas assim. Gente. É difícil. Sabe. Juntar um dinheirinho pra você realizar um sonho. Assim. Comprar alguma coisa. Você tanto quer. Ai. Nossa. Que difícil. Gente. Meu Deus do céu. Enfim. Atrasou meu dia todo. Porque. Você fica no telefone. Que esse pessoal. É aquelas musiquinhas. Portava. Até você conseguir falar com o atendente. Atrasou minha manhã inteira. Já são 11 horas. Eu nem comecei a fazer o almoço. Não ensinei minha filha a tarefa. Sabe. Ai gente. Que dificuldade. Nossa. Eu tô expondo aqui com vocês. Porque. Talvez alguma de vocês já passou por isso. Me dá um norte do que vocês fizeram. Pra. Pra conseguir resolver de forma rápida. Sabe. Que eu já não sei o que fazer. Ai gente. Eu já não sei o que fazer. Mas é isso. Eu vou. Ai ai. Vou respirar né. Vou pedir Deus calmo. Vou pedir Deus sabedoria. Vou tirar essa tristeza do meu coração. Não deixar isso. Eu trabalho é meu dia. E vou. Me ensinar a tarefinha pra Adassa. Hoje a tarefinha dele é mais complicada. Ela tem que analisar três tipos de terra. E tá chovendo. Tá difícil de achar terra. Mas eu vou ter que ir lá na rua procurar. A terra pra ela fazer a tarefa dela. E depois eu vou fazer o almoço. Pra levar elas pra escola. Ai gente. Que dificuldade que a gente enfrenta de vez em quando né. Meu Deus do céu. A gente não entende. O que tem que passar por isso. Mas é isso. Toda luta tem um propósito né. Se Deus tá permitindo. Porque ele vai me dar a força pra passar por isso. Então. É isso gente. Deixa eu continuar com a minha rotina aqui. Senão vai virar uma bola de neve. Bom gente. Vou começar. Preparar o meu almoço aqui. Super atrasada já né. E o tempo. Vou até acender a luz aqui gente. O tempo virou. Lembra que tava querendo abrir um sol? Menina. O sol foi embora. E o tempo fechou. De um jeito que tá parecendo. Que tá de noite dentro de casa. De tão frio. E nublado o tempo. Sabe? Misericórdia. Caiu a temperatura gente. Tá muito, muito frio. Aí hoje meu almoço vai atrasar tudo gente. Tudo. Agora eu já tô mais calma. Fiz uma oração aqui na cozinha. Conversei com Deus pra acalmar meu coração. Em pôr as mãos dele né. E tirar esse impedimento que tá nas minhas coisas. Pra que Deus possa abençoar. Porque nossa gente. Não tá fácil viu. Nossa. É uma luta atrás da outra. A gente ganha uma vitória. Mas em compensação veio 10 lutas atrás né. É bem assim. Mas não tem problema não. É como se diz né. A gente cai mas levanta de novo. Então não vou deixar que isso. Acabe com o meu dia de jeito nenhum. Gente. Vou fazer aqui uma comidinha gostosa. Como eu disse. Eu tô com vontade de comer quiabo com frango né. Frango com quiabo. Enfim. Gente. Eu amo. É uma das minhas comidas assim. Favoritas. Comidas simples sabe. Ai. Mas comidinha simples tem seu valor né. Já deixei o frango ali de molho no vinagre. Eu gosto de deixar né. Pra tirar o cheirinho né. Aquele cheirinho desagradável de coisa do frango. E agora eu vou picar o quiabo aqui gente. Nossa quiabo tá novinho. Tá uma beleza. Não tá muito nem nada. Vou picar ele aqui. Já coloquei uma água pra ferver. Pra adiantar o processo. Descasquei a linho. E vamos lá gente. Vamos lá. Ih. A minha gripe tá me incomodando gente. Porque eu tô anasalada. Tá dando pressão na minha cabeça. Sabe. Vocês já sentiram isso? Incomoda né. Muito ruim. Nossa. Mas é isso. Vamos fazer um almocinho aqui gostoso. Agradecer a Deus pelo alimento. E Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. E vai acontecer o que tem que acontecer. Porque Deus é na minha vida né. E ele é fiel. E eu sei que isso tudo vai ser resolvido. Em nome de Jesus. Vou começar gente. Pelo mais demorado. Que é o frango né. Eu vou começar refogando ele aqui gente. Aí quando eu faço frango com o quiabo gente. Eu faço os dois separados. Pra depois juntar tá. Então eu vou começar aqui fazendo frango ó. Colocar alho. E cebola. Aí junto com esse alho que é cebola. Eu gosto de colocar um tabletinho de caldo de galinha. Aí dou uma refogada aqui ó. Na cebola. E no alho. E no alho. Como eu tô corrida gente. Eu vou refogar só um pouquinho tá. Mas normalmente é bom deixar a cebola ficar bem douradinha né. Mas hoje eu tô com pressa então gente. Eu já vou. Opa vocês caindo aqui. Eu já vou colocar o meu frango aqui. Eu vou fazer coxa. E sobrecoxa tá. Então já tá picadinha. Higienizada. Eu não tiro a pele pra fazer tá gente. Eu gosto de fazer com a pelinha. A gordurinha que sai. Deixa um sabor incrível no frango. Então eu não tiro não. E agora eu já vou aproveitar pra temperar o frango. Então eu gosto de colocar a páprica no frango. Colocar também aqui ó. O sal. E aí coloco também umas duas folhinhas de louro tá. Aí vou deixar ele dar uma refogadinha aqui. E depois eu cubro com água pra ele cozinhar. Aqui gente eu vou começar a fazer o quiabo ó. Vou colocar banha de porco. Aí vai parecer que é muita gordura gente. Por conta da panela pequenininha tá. Mas é uma colherzinha de sobremesa. Que eu coloco de gordurinha aqui tá bom. Ó. Aí vou colocar a banha. E aí eu já coloco o alho. Pra dar uma douradinha né. Ó. E o frango tá ali refogando tá. Deixar esse alho ficar moreninho aqui. Ó. Deixei dourar um pouquinho gente. Agora eu vou vir aqui e vou colocar ó. O nosso quiabo. Aí agora a gente vai fazer aquele processo né. Que a gente vai fritando. Torrando né. O nosso quiabo. Pra ele soltar a babinha dele tá. E depois cozinhar ele também ó. Quer dizer. Cozinhar a gente coloca o cozinhar com o frango. Primeiro a gente torre ele aqui né. Depois ele vai cozinhar juntamente com o frango ó. Vou deixar ele torrando aqui. E já vou preparar o arroz. Bom gente. Já fritei bastante o quiabo. Como eu falo com vocês. Eu não tiro toda a babinha dele. Porque eu gosto tá gente. Porque ele fica um caldinho grosso. Eu gosto. Mas eu sei que tem gente que não gosta. Então você vai fritando até tirar toda a babinha do quiabo. Agora que eu já fritei ele. Eu vou adicionar ele. Lá no meu frango que tá refogando. Ó. E aí sim. Eu vou cobrir com água. O que que acontece. Ele vai cozinhar. Ele vai cozinhar juntamente com o frango. Tá. Então coloquei aqui o quiabo. Ó. Meu frango refogou bastante. Agora eu vou vir aqui com água quente. Eu gosto de colocar água quente gente. Aí vou vir aqui ó. E vou cobrir todo o frango. Ó. Com o quiabo. Que aí vai cozinhando junto o quiabo e o frango. E aí um vai passando sabor pro outro. Assim que eu gosto de fazer. Tá. Vou arrumar aqui o franguinho. Porque a panela foi pequena pro tanto de coisa. Né gente. Mas a gente ajeita que dá certo. Ó. Prontinho. Agora é só tampar. E aí deixar cozinhar gente. Vai cozinhar. Cozinhar bastante aqui. Aí o quiabo vai ficar macio. E o frango cozido. Tá. Aqui já tô fazendo um anguzinho. Hoje tô fazendo um anguzinho mais molezinho. Ó. Porque com caldinho de quiabo gente. Tem que ter angu né. Aqui já refoguei o arroz. E aí depois é só fazer um feijão. Eu acho que eu vou fazer feijão batido hoje. Que as crianças gostam. E aí. É isso pro nosso almocinho de hoje. Gente. O meu angu. Eu já expliquei como vocês. Né. Como que eu faço. Tá. Então vou largar o tripé aqui. Senão não tem como ficar mexendo ele com uma mão só. Mas hoje eu fiz ele mais molinho. Tá vendo. Pra comer com o caldinho do quiabo. Que fica assim gente. Maravilhoso. Bom gente. Almocinho pronto aqui ó. Então ficou assim o franguinho com quiabo. Anguzinho. O feijão eu fiz batido. Como eu falei com vocês. Porque as crianças gostam. E ele é mais rápido. E como hoje foi um tumulto né gente. Eu fiz ele mesmo. Só tá acabando de acabar. De secar a espuminha aqui ó. Aí eu vou batendo ele aqui. Até acabar esse espuminha tá. E o arroz gente. Que ficou assim. Nosso almoço. Eu fui fazendo almoço. Fazendo atividade com a daça junto. Gente. Foi uma loucura. Mas deu certo. Graças a Deus. Agora a gente vai almoçar. Que eu tenho que arrumar essa cozinha ligeiro. Porque senão a gente se atrasa pra escola. Misericórdia gente. Que correria. Não dei conta. De acabar de arrumar a cozinha. Lavei toda a louça. Mas ficou a pia pra secar. Fogão pra limpar. E mesa pra tirar gente. Mas é porque hoje. Atrasou tudo pela manhã. Por conta do telefonema com a empresa. E também. A tarefa da daça. Era um pouco complicadinha sabe. Ela tinha que analisar alguns solos. Então a gente teve que ir na rua. Procurar algumas terras diferentes da nossa. Que a gente tinha lá em casa. Pra ela poder fazer a pesquisa. Então demorou um pouquinho mais. Sabe gente. Mas deu certo. Elas almoçaram. Inclusive gente. Meu frango com quiabo. Não é por nada não. Mas ficou um trem de doido. Meu pai chegou agora. Que ele veio buscar a mãe. E ele almoçou lá em casa. E ele mesmo falou. Nossa. Mas ficou bom esse teu frango com quiabo. Ficou viu gente. Nossa. Ficou assim. Perfeito. O frango tá desmanchando. O quiabo tá. Super macio. Saboroso. Gente. Bom demais da conta. Aí meu pai me deu uma carona. Deixou as meninas lá na escola comigo. E aí agora ele me deixou ali no meio do caminho. Que ele vai no mecânico. E aí eu vim pra academia. Aí eu vou fazer meu treino. E aí gente. Depois eu volto pra casa. Termino os afazeres lá. Né. Que eu tenho que fazer. Mas acabou que os sapatos ficou pra limpar. Né gente. Não deu pra limpar. Mas também limpar sapato com esse frio. Não seca. Aí eu tenho medo. Porque pode estragar o calçado. Né. Enfim. Tô indo andando mesmo pra academia. Vou lá fazer meu treino. E aí depois quando eu voltar pra casa. Eu continuo a limpeza por lá. E a organização daquela cozinha. De volta em casa gente. Fui treinar mesmo na força da disciplina. Porque assim gente. Tô zero força. Zero pique. Zero tudo. A minha cara. Cara de gripe né. Misericórdia. Mas fui gente. Fiz o meu treino. Agora eu tô morta com farofa. Mas. Vamos acabar a nossa batalha aqui da cozinha. Né. Eu lavei a louça toda antes de ir. Mas aí ficou a pia pra limpar. O fogão pra limpar. A mesa. Varrei de novo. Porque assim. Eu varro a casa de manhã. Daí elas almoçam. A copa cozinha tem que varrer tudo de novo. Que cai migalha. Não adianta né. Aí eu vou acabar de limpar isso. Tem que ir lá no quarto dela. Recolher. Recolher algumas roupas. Porque. Hoje elas arrumaram na correria né. Tadinhas. Então não deu tempo de dobrar as roupas delas. Daí eu já vou pôr pra lavar também. Os pijaminhas que elas dormiram. E vou encher a máquina. Que aí que eu vou fazer. Deixar a máquina cheia. E a noite eu boto bater. Porque eu acredito que aí a roupa. Já vai ter secado né. O sol só foi engano tá gente. O tempo fechou. Tá querendo chover. Começou a chover um pouquinho. Na hora que eu fui levar elas pra escola. Parou. Agora tá tipo assim. Neblina e para. Neblina e para. Enfim. Eu vou arrumar minha bagunça aqui. Deixar minhas coisinhas arrumadas. Que aí eu vou tomar um banho. E aí vou editar vídeo. Né. Que eu tenho que editar vídeo gente. Mas enfim. É isso. Bora, bora. Organizar isso tudo. E aí Tchau, tchau. 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 Ó, mas não dá pra ficar de camiseta não, porque o frio tá intenso, então eu vou tirar e colocar uma roupinha de boletom bem quentinha.